A ameixa fresca, como tanto a seca, tem sido sujeito a inúmeras pesquisas devido ao seu alto teor de fitonutrientes únicos, conhecido como ácido clorogênico. Estas substâncias encontradas nas ameixas são classificadas como fenóis e a sua ação antioxidante, tem sido comentada e estudada, feito como ameixa bem madura, apresenta maiores níveis de antioxidantes. Ela contém vitamina A na forma beta-caroteno, vitamina B12, potássio, fibra. A fibra possui, aliás, mais fibra do que qualquer outra hortaliça ou legumes. Devido ao seu alto poder laxativo, as ameixas são recomendadas contra prisão de ventre. Ingerir apenas as ameixas secas, sem colocar de molho, produz o mesmo resultado. A ameixa seca, como é bem concentrada, torna-se muito energética, fornecendo uma grande quantidade de calorias, ideal para pessoas com grande atividade física. Uma particularidade das ameixas é que existe mais de duas mil variedades de ameixas. Mas a boa mesmo é essa pretinha, que nós comemos desidratada. Ela se desenvolve e putifica bem em condições de clima frio e ameno. Solo certo, rico em matérias orgânicas, em locais não sujeitas a inundações. A propagação é feita por enxertia e não é recomendada por sementes. As podas de formação, de frutificação, limpeza e desbrota são fundamentais para a boa produção e melhoria na qualidade dos frutos. A primeira colheita ocorre 3 a 4 anos após o plantio no campo. Bom, adiciona no canal, ae, falou, beleza, ok, fechando.